Bom pessoal, a gente vai começar a fazer agora funções trigonométricas, basicamente eu vou trabalhar com seno e cosseno, só as outras dá para tirar dessas. A gente vai acabar fazendo uma definição um pouco mais intuitiva dessas duas funções, mas o jeito de formalizar, se você quiser formalizar um pouco melhor isso, você consegue facilmente com cálculo, mas depois, quando vocês tiverem já algumas coisinhas a mais em cálculo. Por enquanto, a gente vai fazer uma definição que eu acho que vocês vão achar formal o suficiente, para o que a gente tem por enquanto. Então, basicamente, o que vai ter? Seno e cosseno, pensa como motivação, por enquanto, que é simplesmente duas funções que vão te ajudar a falar coisas sobre círculos, digamos assim. Você vai trabalhar com essas coisas e aí derivar as outras coisas baseadas nessas duas. Então, vamos fazer o seguinte, olha, pensa o seguinte, pensa que aqui você tem o eixo x e o eixo y, então aqui em geral você põe o y, o x, aqui você em geral põe o y, aqui eu vou fazer o centro e aí aqui eu vou ter uma circunferência aqui em volta. Ficou horrível, poderia ter feito uma coisa melhor, mas vai assim mesmo. Eu vou fazer, pensa que essa circunferência, o raio dela é 1. Aí, por conhecimentos prévios que você tem, se você não tem esse conhecimento, eu te dou ele agora, o comprimento dessa circunferência, quando esse raio é 1, o comprimento dela, então o tamanho dessa linhazinha aqui, circular aqui em volta, então o perímetro dela, né, se você quiser colocar com perímetro, perímetro, é 2π, tá, se você fizer a conta aqui, tipo, isso é uma conta que você vai ver em cálculo depois, mas por enquanto a gente fala que caiu do céu, essa afirmação. Se você quiser, você pega uma fita métrica, né, aquelas flexíveis, faz no chão uma circunferência de raio 1, você faz isso com um giz e uma cordinha, e aí você mede com essa fita métrica, você vai ver que vai dar aproximadamente, isso aqui aproximadamente, porque, bom, você vai ver um troço lá na fita métrica, mas você não vai conseguir falar exatamente o valor de 2π, mas chega bem perto. Tudo bem? Aí agora, o que o seno e o cosseno tem a ver com isso? Vou fazer o seguinte, olha, pega um ponto, vou começar nesse ponto aqui, esse ponto é o famoso ponto, o quê? O ponto 1, 0, né, se você quiser pensar, é o ponto que você andou 1 para cá e nada para cima, beleza? Então, é esse ponto aqui. Agora, imagina que alguém te dá um T real, maior que zero, e eu vou fazer o seguinte, com esse T real, eu vou andar um tanto para cá. Então, eu vou andar esse trecho aqui, que eu estou marcando no meu desenho. Então, eu vou andar esse trecho. Quanto que eu vou andar? T, tudo bem? Então, eu andei para cá, então, saí daqui, andei nessa direção, que é anti-horária. Se você já viu um relógio de ponteiro, é o contrário do que o relógio gira. E eu andei um comprimento T, beleza? Então, se você pegasse lá a sua fita métrica flexível, você ia medir T aqui. Então, por exemplo, se foi T igual a 1, você teria andado 1 aqui, beleza? Se tivesse falado, anda 2π, você teria andado, 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 e voltado para o mesmo lugar, beleza? Então, essa é a minha definição, por enquanto. Eu andei aqui em cima. De novo, isso é uma coisa que você consegue fazer, formalizar isso aqui direitinho com cálculo. Tem outros jeitos, mas com cálculo é tão mais fácil. Então, espera ver isso em cálculo, que daí você fica contente. Você, depois que andou nisso, você vai andar e vai parar num ponto. Quem é esse ponto aqui? Esse ponto eu não sei quem é. Então, eu vou chamar esse ponto de x, y. Beleza? Mas agora, olha o seguinte. Se eu tivesse começado aqui e andado, T eu parei nesse ponto. Certo? O que quer dizer esse x? Você desceu aqui, quer dizer que aqui valeu x. E quer dizer que se você andou para cá, aqui valeu y. Se você tivesse andado um pouco mais, teria vindo para cá, aí o y ia valer isso aqui, um pouquinho menos. E o x ia valer bastante menos, ele ia dar negativo aqui para o outro lado. Se você tivesse andado um tantão, você ia vir para cá. Se você tivesse andado essa distância que você andou, que foi T, mais 2π, então, tipo, andou até aqui e depois mais 2π, que ia fazer uma volta inteira, você teria parado aqui de novo. Beleza? Esse valor aqui, o valor da primeira coordenada, quando você anda com esse, quando você anda T, a gente chama de cosseno de T, por definição. Essa é a definição para a gente. Então, eu vou falar que esse x aí é o cosseno de T. Por exclusão, o y eu vou chamar de seno de T. Certo? Então, pensa que... Em geral, a gente não põe parênteses, porque o pessoal está acostumado, mas, assim, é uma função, né? Então, se você nunca viu isso, põe parênteses assim, fica mais bonitinho. O que é isso aí, então, Dinambu? Para a nossa definição para a gente, a definição para que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos e no final do vídeo de hoje. Começa nesse ponto aqui especial, anda nesse sentido, andei T nesse sentido, parei em um lugar. A primeira coordenada eu vou chamar cosseno de X, a segunda eu vou chamar... Cosseno de T, desculpa. E a segunda coordenada eu vou chamar de seno de T. Tudo bem? Aí tem aquele jeito de lembrar isso aqui, que você deve ter visto alguma vez na vida. Ah, mas eu não vou lembrar se o X é o cosseno ou se é o Y que é o cosseno. O X está aqui deitado, ele está com sono. Quem está com sono fica deitado, o Y está sem sono, então ele fica em pé. Certo? Dá para falar o contrário também, mas eu não vou falar, porque já que isso aqui era para tentar não confundir, eu não vou fazer confusão. Mas tem esse jeito meio besta de lembrar. Se funcionar para você, ótimo. Se não bom, aí tenta alguma outra coisa. Tudo bem? Então, X é o cosseno do T e o Y é o seno do T. Aí alguém vai falar, mas e se eu pegar um T negativo? Eu só falei para T positivo. Se eu pegar para T negativo, eu faço a mesma coisa, ando para baixo aqui, ando para baixo no começo, porque depois eu vou subir. Ando para baixo, só para ir para esse lado. Vou andar quanto? Essa distância aqui vai ser o módulo de T. Você pega o T, ele era negativo, o módulo dele agora é positivo, você andou essa distância T, menos T, para cá, certo? É isso que a gente vai ser a convenção. Se você pegar um T positivo, você anda sentido anti-horário. Se você pegar um T negativo, é sentido horário. E aí você dá as mesmas definições. Com isso, a gente tem que essas duas funções, a cosseno e a seno de T, tipo, a cosseno sai dos reais e chega nos reais. Ah, mas não chega no menos um, 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 chega, mas assim, a gente não precisa se preocupar com isso. Você fala, mas aí eu posso pegar na imagem, não sei o que, não sei o que. Ah, não, não vai nem ser bijetora, então fica, deixa assim, tá? Para tentar fazer isso aqui ficar bijetora, dá muito trabalho, não vou ficar perdendo tempo agora com isso. Tudo bem, sai dos reais, chega nos reais, pode ser qualquer valor que você quiser. Você põe aqui, deu zero, parei aqui. Deu, sei lá, vamos ver alguns valores que são fáceis, né? A gente viu que o comprimento inteiro é π sobre 2. Pela simetria aqui, se isso aqui é 2π, se o comprimento inteiro é 2π, metade do comprimento vai parar aqui e metade de 2π é π. Eu não sei nem quanto é π, mas metade de 2π é π, certo? Parei aqui. Então, o que isso quer dizer? Cosseno de π, você vai lá, olha o eixo x, vai dar menos 1. Seno de π vai dar zero, certo? Aqui é o famoso π sobre 2, né? Porque se eu andei até aqui, andar metade de π, eu não sei quanto é π, mas π sobre 2 é a metade dele. Aqui, isso aqui vai dar o quê? O seno, que é o que está em pé, vai dar 1. E o cosseno, que é o deitado, vai dar zero. Beleza? Então, aí você sabe vários valores assim, esses facinhos de fazer, essas frações de π, você consegue calcular meio no braço aqui, em algum sentido, essas frações quadradinhas. As outras já começam a complicar um pouco. Tudo bem? Ok. Então, com essas coisas, a gente já consegue provar algumas propriedades. Por exemplo, vamos pôr aqui uma proposição aqui no canto. Eu não sei o quanto que vai caber. Vamos ver se a gente consegue fazer o máximo possível aqui. Então, você pega um t real. Todas as proposições que eu vou fazer agora, são duas só, do tipo, elas meio que você intui pelo desenho. Para formalizar, você teria que fazer essa definição no braço aqui mesmo. Não tem algum jeito, mas vamos aceitar isso aqui assim. Seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t. Cuidado com essa anotação, porque eu não estou pondo parênteses. Se você quiser pôr parênteses, é aqui. E isso quer dizer o quê? Cosseno vezes seno. Aqui é cosseno vezes cosseno. Do tipo, se você colocar quadrado aqui, vai ser seno de t quadrado. É outra coisa. Então, esses dois aqui, igual sumiu, então, põe maior aqui. Isso aqui é igual a 1. A gente já faz esse. As duas funções, elas variam entre menos 1 e 1. Não tem muita comparação entre as duas, mas as duas estão aqui entre esses dois extremos. É isso que eu estou querendo dizer com essa frase. Tem mais duas funções aqui, mais duas propriedades. Vamos primeiro discutir essas duas aqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Vamos lembrar o que é a definição deles. A definição deles é simplesmente quando você... Por definição, você anda t, não interessa quanto que é, parou em algum lugar da circunferência, e aí você faz as projeções. Sempre a projeção vai ser uma coisa assim, ó, esse lado, esse lado, e aí tem esse cara aqui. Então, vai ser sempre esse cara, é um famoso cateto, esse cara é um famoso outro cateto, e isso aqui é uma hipotenusa, certo? Então, aí você tem um velho teorema, talvez o teorema mais velho que você conheça, que é o teorema de Midagoras, que vai falar o quê? Que o quadrado desse mais o quadrado desse dá esse. Só que esse rapaz aqui é 1, né, porque é o raio da circunferência. A gente começou lá no comecinho, que está escrito em algum lugar, eu já me perdi. Então, isso aqui é 1 ao quadrado, se você quiser, você pode deixar assim, ó. É a versão mais difícil, mas que fica mais clara como é a demonstração disso aqui, porque 1 ao quadrado é 1, né. Então, isso aqui é um cateto ao quadrado, mas com a teta ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, né, os tamanhos respectivos delas. Então, qualquer lado, qualquer lugar que você parar aqui, você meio que resolve por isso. Eu fiz aqui nesse quadrante porque é mais fácil fazer o desenho, mas você pode fazer nos outros, você vai verificar isso também. Esses dois, no desenho também você vê, olha, o ponto que... Isso aqui é a projeção dessa função, né. Qualquer valor de cosseno ou seno de t, pega um pontinho e desce para cá ou para cá, certo? Então, você só tem que pegar quais são os pontos que são alcançáveis para essa circunferência. Repara que o ponto mais alto dela é esse, o ponto mais baixo é esse, o ponto mais à direita é esse, o ponto mais à esquerda é esse, certo? Aqui é o menos 1, aqui é o 1, aqui é menos 1, aqui é 1. Então, você ganha essas duas coisas aqui, ó, direto. Beleza? Então, a gente já tem essas duas aqui, já resolvemos, só olhando no desenho, muito feio, mas resolvido. Mais um item aqui, cosseno de menos t. Certo? Eu quero dar isso em função do cosseno de t. Vamos tentar examinar aqui o nosso caso. O que é fazer cosseno de t e fazer cosseno de menos t? Lembra, t anda para cá, menos t anda para cá. O que o cosseno faz de diferente? O cosseno, lembra, é o que está com sono, então ele é o cara que está aqui. Repara aqui, ó, se eu andar para cá e olhar a projeção, e andar para cá e olhar a projeção, deu igual. Se eu andar um montão e vir até aqui, ó, por exemplo, e olhar a projeção, e andar o mesmo montão, só que no outro sentido, dá a mesma coisa. Então, isso aqui, nada mais é que cosseno de t. Finalmente, a última aqui da gente é seno de menos t. Agora, o seno é o cara que está na horizontal, né? Desculpa, está na vertical, é o sem sono. Então, vamos ver. Eu andei para cá um tanto, vim aqui. Mas eu posso ter andado o mesmo tanto para baixo e vim aqui para baixo. Deu aqui o tamanho, deu igual, só que com sinal oposto. Se eu tivesse andado um tantão para cá, ele ia bater aqui, ia dar isso. Mas o mesmo tantão para o outro lado, ia dar para cá e ia daqui. De novo, ó, um deu negativo, outro deu positivo. Dá exatamente o mesmo tamanho, só que ao contrário. Então, esse aqui, nada mais é que menos seno de t. Então, a gente conseguiu essas quatro propriedades aqui, sem muito esforço, só olhando esse desenho feio. Certo? Aí, vamos fazer a última dessa parte, que é até aquele comentário que a gente fez lá no começo. Mas é, vamos só apagar aqui esse pedacinho aqui para botar ele aqui no cantinho, que daí, pelo menos, a gente tem todas as propriedades já numa parte só do meu desenho. Então, o que é? Você tem uma segunda proposição aqui, que é, se você pegar um t real e um k pertencente aos inteiros, o item A fala que cosseno de t mais 2kπ, isso aqui é igual a quê? Vamos pensar o que está acontecendo aqui dentro. Ó, pensa que o k é igual a 1. O k igual a 1 quer dizer o quê? Você andou t e parou aqui, certo? k igual a 1 é mais 2π. Opa, uma volta, parei no mesmo lugar. Então, isso aqui teria dado o cosseno de t. k igual a 2, como é que você faz? k igual a 2, você pode simplesmente pegar, andei t para k, andei uma vez, deu igual, andei mais uma, deu igual de novo. Mesma coisa. Mesma coisa para negativo, né? Para k negativo, o que acontece? Andei t, depois andei no sentido horário agora, uma vez, duas vezes, certo? Isso aqui, se você tiver o caso 1, né? Tipo, se você assumir que dar uma volta tem tamanho 2π, isso aqui, você resolve isso por indução. Isso vai facinho, tá? O B é a mesma coisa, só que para o seno. E o argumento é o mesmo, né? Seno de t mais 2kπ. Isso aqui é só um jeito de identificar voltas, né? Voltas no sentido horário ou anti-horário, dependendo do sinal. Isso aqui nada mais é que o seno de t. Então, você já tem todas as propriedades aqui automaticamente para você. Beleza? Então, isso aqui são as propriedades básicas e a definição para a gente dessas funções trigonométricas. Daí, na próxima, a gente faz algumas propriedades um pouco mais avançadas sobre isso. É isso por enquanto.